É olhando o nosso passado que podemos construir o amanhã melhor. E a história do PSDB nos faz ter a certeza de que estamos no caminho certo. O Plano Real trouxe a estabilidade econômica e o fim da inflação. Com os genéricos e o programa de saúde da família, cuidou da saúde dos mais necessitados. Com as privatizações, colocou o telefone na mão de todos os brasileiros. O PSDB acreditou, trabalhou e fez história. O PSDB é a favor do Brasil. O PSDB é a favor do Brasil.